A gente começa a edição de hoje com imagens impressionantes de um acidente que ocorreu por volta das 11 horas da manhã de hoje no bairro Santa Rita. Repare o motorista do carro tranquilamente entrou no veículo, vai dar a partida no carro para fazer uma manobra. Olha só o que vai acontecer, gente. Olha só o que vai acontecer. Esse homem que aparece no vídeo voando por cima do carro é um motociclista de 35 anos. 35 anos. Esse acidente aconteceu hoje no fim da manhã no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, na avenida Venceslau Brás. Quem conhece o Santa Rita sabe, são duas importantes avenidas, a Washington Luiz e também a Venceslau Brás, local desse acidente. Você está vendo na imagem comigo? Existem algumas curiosidades nessa imagem? O motorista, ele entrou tranquilamente no carro, um dia comum, saindo com o seu veículo. Vai aparecer para você, olha só, esse veículo de cor vermelha, esse Fox. O rapaz, ele entra no carro, ele tem 40 anos de idade, vai dar a partida, vai fazer a manobra. Infelizmente, não se sabe o motivo, infelizmente, ele não vê, ele não consegue enxergar a tempo o piloto se aproximando da moto. Provavelmente, provavelmente, um momento de distração, provavelmente, a gente sabe que existe nos veículos aquele chamado, né, ponto cego do veículo, em que você não vê, não vê diretamente algum veículo se aproximando. Provavelmente, deve ter acontecido essas duas hipóteses ou outra. Agora, infelizmente, o motociclista não teve como frear a moto, bateu na parte da frente, na lateral da frente do carro e voou por cima do capu. Olha só. Repare, gente, que ele estava de capacete e a pancada foi tão forte, foi tão forte que o capacete se soltou da cabeça do piloto da motocicleta. Se soltou da motocicleta, uma mãe com o seu filho saindo de casa, uma mãe com o filhinho saindo de casa, os dois se assustam, os dois se assustam, como que não se assusta também, né? Os dois se assustam com esse acidente, mas graças a Deus, o motociclista, ele foi levado para o hospital, os primeiros socorros foram prestados, Ele foi levado para o hospital municipal e sobreviveu a esse acidente. Até a queda do motociclista, até a queda do motociclista no asfalto foi violenta. Olha só. Olha só o que aconteceu hoje em Governador Valadares, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Acidente impressionante aqui na cidade, que por pouco não acontece algo pior.